A gente tem que ter um pouquinho de atenção na hora da entrada, é uma entrada que fica na parte posterior ao evento e então o fluxo deve aumentar no período de entrada e saída, no final do show mas as nossas viaturas estão bem posicionadas, nosso policiamento está bem distribuído aqui no terreno e acreditamos que teremos uns 4 dias de evento com tranquilidade É importante a gente destacar a situação de trânsito também, a cidade está recebendo muitos visitantes e isso tende a acarretar um pouco mais o trânsito aqui na nossa cidade Sim, as pessoas devem prestar um pouco mais de atenção, praticar a direção defensiva para que esse fluxo de veículo maior na cidade não cause nenhuma perca de vida E não mais qualquer coisa, é só procurar a Polícia Militar que está espalhada aqui pelo nosso evento Sim, nós temos guardações atuando tanto aqui na parte interior do evento como na parte externa